Fala rapaziada, Leandro do Toca aí, mais um vídeo aí pra vocês A gente tá aqui de manhã, gravando Faz um tempinho já que eu tô por aqui, a galerinha aí ó, ó Kiko Eu... Caí agorinha, não tava com capacete, não tava filmando A maneta quebrada, ó, quebrou a frente Tá sem a frente Mas, eu não me arranhei nem nada, só não tava filmando mesmo Não tem como mostrar Mas, a não ser isso, tá tudo certo Vou filmar aqui um pouquinho do treino pra vocês Um grauzinho aí, só pra Pra não ficar enferrujado Vê se a gente consegue botar neutro hoje Cruzar a perna e tirar a mão Dessa vez não deu Sua bonitão Ó, vitinho Ó, descanso Eita miséria Cabeça da miséria Salve, rapaziada Mais um vídeo zoom Léozinho do toque Vai segurando Aí é ele, pirraia Léozinho do toque Aqui, galera Pra vocês Chama que vamos Chama, pirraia Aí é ele Aí, meu pirraia Grau de ladinho, ó De ladinho De ladinho Muda a posição E fica de coxar pra mim Vai E aí, agora ele vai E lá vai ele, rapaziada Grau por merda E vai segurando Olha pra isso, rapaz Isso é Léozinho do toque Isso você não vê na Globo Ó, tentado Chega com as verdades Que a mentira nós conhece Quer tá do meu lado Só pra aparecer na selfie Eu vivo bem calmo Curtindo a brisa do beck Não rodei por fama Eu sou o mesmo moleque Então Calma, calma Dá uma segurada Menina pra frente Mais um pouco emocionada Vai Calma, calma Dá uma segurada Menina pra frente Mais um pouco emocionada